Tida para o Marlboro Cup Invitational Handicap 1979, essa é a nossa viagem no turno do tempo pelo centro. Estar de Nascar tomou a ponta, tem a cabeça por dentro. General Assembly avança e tenta e toma a primeira colocação. Estar de Nascar fica em segunda, aspecto lá da ponta em terceiro. Taxi correndo em quarto, com ação correnteira em quinta. Crocs hit, corre em sexto. Estar de Nascar, ponteira, cabeça e vescoça, aspecto lá da ponta, avança lá por fora e toma a segunda. General Assembly em terceiro, Taxi corre em quarto, com ação correnteira em quinta. Quastal, insisto, na ponta, Estar de Nascar, esse é o Marlboro Cup Invitational Handicap no turno do tempo. 1979, cidade de Nascar tem cabeça e pescoço. O General Assembly vai voltando aqui por dentro, toma a ponta, General Assembly, aspecto lá da ponta e tomou a segunda. Pelo centro dos dois, correndo, Estar de Nascar em terceiro, Taxi corre em quarto, Quastal em quinta, um correnteira, Crocs hit, corre em último e vai avançando lá por fora, aspecto lá da ponta, aspecto lá da ponta, toma a ponta, a cabeça levantada. General Assembly em segunda, cabeça, Taxi em terceira, dois correntes em quarto, do quarto, Estar de Nascar, com Quastal em quinta, última colocação, Crocs hit, vão entrando pela grande curva do Marlboro Cup Invitational Handicap em 1979. É a nossa viagem no turno do tempo, especular, Bode, o Tordir, tem a cabeça levantada, Taxi em segundo, General Assembly em terceiro, dois e três correntes, Estar de Nascar em quarto, Crocs hit em quinta, um correnteira, Quastal corre em sexto, primeira pela segunda metade da grande curva. E o ponteiro é especular, Bode, General Assembly, avança por dentro, lá vem o General Assembly, voando baixo por dentro e vai tentando a primeira colocação, Taxi correndo em terceiro, lá por fora, Crocs hit em quarto, Estar de Nascar em quinta, Quastal em sexto, contorna, quando chegar e entra pela rede nova, especular, Bode, virou na frente, um correnteiro, General Assembly correndo em segundo, em terceiro, começa a avançar por fora, Crocs hit, tenta ter, toma a terceira colocação, Taxi em quarto, Quastal por dentro, tomou a quarta colocação, e na ponta, especular, Bode, como corre, o Tordir em três, quatro e cinco, o General Assembly em segundo, segundo, Quastal em terceiro, Taxi corre em quarto, na ponta, especular, Bode, não perda mais, cruza uma faixa, final, especular,